Fala família de fibra, bom dia ou boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estão vendo esse vídeo aí agora, beleza? Então já deixa aquele likezinho maroto e vamos para o vídeo. Rapaziada, estamos aí no quarto dia aí com a fêmea do Sempareia, ela está choca. E a gente vai estar no vídeo de hoje mostrando aí como que eu faço a ovoscopia. Para saber se os ovos realmente estão cheios, para saber se realmente vai vingar, se vai ter filhotes, beleza? Isso é importante para saber também se o macho gala, se o macho enche ovo, beleza? Se não tem nenhum problema aí com o macho, ok? Então a gente vai estar fazendo a ovoscopia. Você que não faz parte da família, meu querido, já vai se inscrever no canal porque todos os dias tem vídeos topados aqui no canal. E eu mostro para vocês na teoria e também na prática como que faz, para que vocês também possam ter bons resultados na criação, beleza? Então vai acompanhando, deixa aquele likezinho maroto se não for inscrito e você que não faz parte da família já vai se inscrevendo, beleza? Vocês vão entender direitinho no vídeo de hoje, mais um vídeo aí que a gente vai estar trazendo aí sobre o casal separeia e a sua fêmea, ok? Vou deixar um pouco vocês com ele aí. Observe que eles ficam juntos, rapaziada. Não separa esse casal. Eu estou falando bastante sobre isso aqui no canal e vou falar bem mais sobre essa forma que eu adotei de manter os casais juntos, beleza? Aí está o nosso meninão, está o nosso azulão sem pareia. Esse azulão é um espetáculo, família. E lá no fundo, como vocês podem ver, está a sua fêmea. Eu acho que eu vou botar o nome dela de vaquejada. Arruma um nome aí para nós, rapaziada. Dá uma sugestão de novo aí para a gente estar colocando na fêmea. Uma coisa muito importante, rapaziada, que é bom vocês saberem. Cara, para vocês manterem um casal juntos, vocês têm que certificar-se que eles não se irritam um com o outro, beleza? Que o casal realmente está bem casado, que não tem problema. Porque muitas das vezes a fêmea, quando está choca, ela fica um pouco estressada para poder defender seus filhotes, seus ovos. Então acaba que ela briga com o macho, vira aquela bagunça, acaba não voltando para o ninho, acaba derrubando o ovo. Então para evitar esses tipos de situações, é importante, antes da cruz, certificar-se que o casal realmente pode ficar junto. Eu já passei alguns vídeos explicando para vocês como que vocês vão fazer isso, beleza? Mas a gente vai estar falando mais sobre isso, porque graças a Deus muita gente nova está chegando no canal, beleza? Então vamos lá, né? Vamos para o que interessa. Espera, espera, rapaziada. Rapaziada, eu vou tirar um minutinho de vocês e já assim vocês estão de volta com o vídeo, beleza? Que inclusive está top, não perde tempo, assiste esse vídeo todinho. Rapaziada, vocês conhecem as gaiolas Sabará? Não? Se não, vocês estão perdendo tempo, beleza? E se já conhece, o Instagram está aqui na tela, vou estar deixando um pouco do trabalho dele, rapaziada. Não perde tempo, vai lá no Instagram do Bravo, para mim é o número do Brasil, gaiolas fenomenais. Galas que vocês vão se apaixonar, eu tenho certeza, beleza? Então você vai no Instagram do Bravo, vem através do Johnny Abis de Fibra e tamo junto, rapaziada. Vocês não vão querer ficar de fora, então vai lá no Instagram. Ah, Johnny, mas pode ser. Rapaziada, vai no Instagram do Bravo, tem formas de você estar adquirindo essas lindas garotas que vocês estão vendo aí, de formas bem barato, beleza? Então não perde tempo não, vai no Instagram do Bravo aí, vem através do Johnny Abis de Fibra e bora, rapaziada, vamos voltar para o vídeo. Então, família, aí estamos aí, o fêmeo é do Sempareia, estamos aí, três ovinhos. Vamos ver, né, se realmente esses três ovos estão cheios, beleza? Se vai nascer três filhotinhos realmente, se estão todos vazios, como é que tá? Vocês vão estar entendendo. Aí eu já separei, fiz a divisória, tira a fêmea, mas não tá estressando ela na retirada da gaiola, beleza? Apesar de ter tirado o ninho, tinha retirado a gaiola, ela continua no mesmo lugar, com o Sempareia, ok? Vamos estar pegando o ninho dela, levar para um lugar escuro, sempre vai levar no lugar mais escuro. Aqui estamos com os ovos, tá entrando aí de casa para ficar mais fácil, né? Quanto mais escuro o local, mais visível fica, fica melhor, beleza? Aqui a gente está com o ninho. E aqui está um simples, sei lá, rapaziada, se vocês conseguirem uma lâmpada, é melhor ainda, beleza? Mas como eu não tenho, eu não vou subir no teto para usar o TT, estou tentando aí pelo ninho, só que não deu certo, porque o ninho é muito grosso, tem muitas camadas. Então, acabou que não deu certo, vou ter que estar retirando os ovos do ninho, beleza? Você vai colocar na lâmpada, da forma que eu estou fazendo aí. E vocês vão observar se tem algumas veias vermelhas no ovo, beleza? Se tiver algumas veias vermelhas, isso indica que o ovo está cheio, que realmente foi galado e o ovo vai ter filhote, beleza? Não sei se dá para vocês perceber, a câmera não ajuda muito, mas eu acho que dá para perceber que vocês vão ver que tem umas listrinhas vermelhas. Essas listrinhas vermelhas é o que vai ser formado o filhote, beleza? Está mexendo um pouco aí, para se eu consigo mostrar para vocês, na melhor forma. Rapaziada, a gente vai ter que comprar uma câmera, não tem jeito. Ou uma câmera ou um celular bom para a gente estar gravando. A câmera do meu celular é horrível. Como está vendo aqui, se dá para vocês verem, cara. Eu já identifiquei, só que a câmera não está passando bem para vocês. Deixa eu estar ajeitando aqui. Vamos lá. Não sei se dá para vocês perceber, rapaziada. Mas todos eles estão. Vamos estar dando uma... Olha lá, agora eu acho que dá para ver melhor, rapaziada. Vamos ver. Realmente ainda não dá. Mas todos estão cheios, rapaziada. Todos estão cheios. Vamos pegar mais um aí. Está dando uma olhada. Deixa eu ver se está para vocês verem. Lembrando que vocês têm que fazer com cuidado, porque o ovo é muito acessível. Então, se você apertar um pouco, vai dar errado. Você vai acabar quebrando o ovo. E levando a perder a choca da sua fêmea, ok? Então, é muito importante. Agora, vamos voltar lá e vamos estar colocando de volta no lugar, beleza? É necessário que vocês não demorem muito para fazer isso. Até para a fêmea não sentir falta. Então, vamos estar ajeitando agora aqui. Vamos estar colocando na gaiola e voltando para o seu lugar de origem, né? Está aí, já está na gaiola e bora. Aqui já está no lugar. Vamos estar agora liberando a gaiola para que ela possa voltar para o ninho, né? Vai segurando. Observe, Fabrinha, que eles já ficam meio que aperreados para voltar para a outra gaiola, beleza? Esse é um instinto natural da ave. Isso é para a defesa do seu ninho, né? Vamos estar liberando aqui para que eles possam estar saindo. Como vocês podem ver, rapaziada, não falta fruta. Milho, um cheiro verde, um pepino. Isso aí é muito bom. Na época de choca, beleza? Principalmente para o macho, já que o macho alimenta a fêmea. Toma aí, já liberando espaço. O macho já passou, vamos ver a fêmea. Com certeza, dentro de instantes, ela vai entrar no ninho. O macho já foi primeiro no ninho, isso é completamente normal. Tanto quanto a fêmea sai, como quando eles estão voltando, é normal que o macho vá primeiro no ninho, se estifiquasse de como está. Aí, já ela está no ninho. No jeito. E é isso aí, rapaziada. Se gostaram do vídeo, já deixa aquele like maroto e inscreva-se no canal, beleza? Compartilha esse vídeo, se viu o vídeo até o final. Faz parte da família de fibra? Manda lá no grupo para eu saber. Bora! Manda lá no canal. Tchau.